Tem como comprar Bitcoin diretamente na XP Investimentos? Se liga se você já tem conta na XP e quer saber se tem como investir diretamente em criptomoedas por lá, esse vídeo é pra você. Fica comigo até o final por aqui que eu ainda vou te dar um presente gratuito, obviamente, né? Se é presente, é gratuito. Primeiramente, deixa eu te convidar pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu tô postando pra vocês. E também aqui na descrição tem minhas outras redes sociais, caso você queira acompanhar um profissional do mercado financeiro. Tem Instagram, TikTok, tem um grupo no Telegram e um site onde eu escrevo artigos periodicamente. Então vamos lá, como vocês já sabem ou se não sabem ainda, vou te informar agora, as criptomoedas não são negociadas em bolsa de valores, nem a brasileira, a B3, nem em uma outra bolsa internacional. Elas são negociadas nas exchanges, que são as corretoras diretamente, propriamente de criptomoedas. Então se você for em qualquer corretora brasileira, você não vai conseguir negociar diretamente as criptomoedas, porque como eu disse, elas são negociadas nas exchanges. Acontece que a XP Investimentos tem uma exchange própria e elas já são integradas no mesmo aplicativo, a chamada X-Tage. E aqui vai a primeira pergunta, quem pode negociar na X-Tage? Qualquer cliente da XP Investimentos, basta você acessar o aplicativo na aba cripto e fazer a sua negociação normalmente. Mas, Olacir, como é que faz então para investir em criptomoedas pela XP Investimentos? Bom, é muito simples, tá? Primeiramente, se você não tem conta na XP Investimentos, basta criar sua conta aqui na descrição. Tem um link para você criar essa conta já sob a minha assessoria. E aí você vai, habilita a conta digital na XP, depois você assina os termos de negociação de criptomoedas, transfere saldo para sua conta digital e basta negociar normalmente na aba cripto, fácil e rápido. E aí você deve estar pensando, quais criptomoedas eu posso negociar por dentro da XP, na aba cripto? Bom, por mais que existam mais de 20 mil criptomoedas ao redor do mundo hoje, nem todas têm uma boa liquidez, nem todas têm um volume grande de negociação. Então, dentro do aplicativo da XP, você encontra as sete principais, que são o Bitcoin, Ether, Link, Matic, Solana, Litecoin e Cardano. E uma outra dúvida que surge bastante é quais são as taxas, quanto que o investidor tem que pagar para fazer essa negociação dentro da X-Stage. Bom, a taxa de custódia é zerada, a taxa de manutenção da conta é zerada, a taxa de depósito também é zerada. O único custo que tem são os emolumentos mais a corretagem, que totalizam 0,6% da ordem de compra ou venda. E antes de eu te entregar o presente que eu tinha prometido no início do vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Você já investe em criptomoedas? Se sim, por uma exchange ou indiretamente na Bolsa de Valores por fundos e ETF? E agora, vamos para o seu presente. É um e-book gratuito que eu vou deixar aqui na descrição, é só você clicar e baixar, sobre as quatro principais estratégias para se ganhar dinheiro em criptomoedas. Aproveita e encaminha esse vídeo para um amigo seu que tem vontade de investir em criptomoedas, não sabe como, não sabe por onde, vai ajudar muito. Até a próxima, tchau, tchau!